E aí Gui Funk Son, tá vindo com o Rob Clip Monzo do Cachorro, assenta um poe aí cê não aguenta De Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Baladeira nata que anda muito feliz, eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané é mané, mané falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, já é por vinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem pra comprar tudo que eu quero Vem mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo ciclão, de Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Baladeira nata que anda muito feliz, eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca já é por vinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem pra comprar tudo que eu quero Vem mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo ciclão, de Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Baladeira nata que anda muito feliz, eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané falou tudo que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca já é por vinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem pra comprar tudo que eu quero Vem mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo ciclão, de Porsche Cayenne pego várias gatinhas, oh oh Panema só as notas de linha Beira uma tripleta, espera o celular, a rede vai ser aqui quando o baile acabar Vai nisso lá Te apresentando o seu Porsche Cayenne aí Apresentando, tudo nosso Para a filma XX35 do menino, do patrão J'ai recebeu Isso aqui tá um pouquinho apagadinha, mas é isso aí, fita não. Tudo nosso é o MC da Leste, mundo do Fábio.com, ostentação, o jeito que nós vive. Porque no passado nós contávamos moeda, hoje em dia é só nota de 100, vilão.